Olha, você é pequeno, porra Tadinho, caralho, meu nome agora você é pequeno, porra Tadinho, caralho, meu nome agora você é pequeno, porra Tadinho, caralho, meu nome agora você é pequeno, porra Tadinho, caralho, meu nome agora você é pequeno, porra Tadinho, caralho, meu nome agora você é pequeno, porra